Essa pessoa que a gente vai te revelar agora, sempre que lembra de você, chora Vamos descobrir quem, porquê, inclusive a letra inicial dessa pessoa Seja bem-vindo ao nosso universo do Clarividência Online Respira fundo, se concentra, não é por acaso nem à toa que você chegou nessa tiragem Essa pessoa sempre que lembra de você, chora E sabe porquê? Essa pessoa teve muito apego com você Olha, essa pessoa chora por causa de uma distância A distância entre vocês e a saudade é muito forte E a única forma que essa pessoa tem de contato com você é por palavras Mas palavras escritas, tá bom? Me mostra até mesmo que a saudade aperta o coração dele ou dela Essa pessoa chora ao lembrar de você, não pelo que ocorreu de mal e sim pelo que foi bom E por isso há esse choro, tá? E essa pessoa chorou escrevendo algo pra você Pela saudade Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido R, M, H, F, A, B e E Vejo até a energia de pessoas mais velhas, que tem saudade dos filhos, tá? De alguém próximo, assim Tem essa energia aqui também na mesa E aí E aí